Acordei no chão, sem entender a confusão ao meu redor Então olhei da janela, tudo foi em vão A humanidade acabou em meu suor Então saí da minha chão Só eu sei o que será de nossos sonhos Só eu sei o que virá de outros mundos pra te ver Acordei no chão, despido e sem razão E percebi, desconstruir, nos renovar Só eu sei o que será de nossos sonhos Só eu sei o que virá de outros mundos pra te ver O que será real? Dessa janela eu via Que o mundo atual não me agradaria Por que não escolher? É o mesmo definitual Devo eu acolher Só eu sei Eu sei o que virá de outros mundos pra te ver Eu sei o que virá de outros mundos pra te ver